Gente, hoje nós vamos acompanhar como ficou o nosso trabalho da semana. É uma canção fantástica, ela é trágica, ela é triste, mas é uma canção fantástica, uma canção bacana, que descreve uma parte da imigração, uma parte da história da imigração, com o finalzinho do refrão da América, América. Vamos ver como é que ficou aí, vamos lá. Mas antes disso, eu quero falar do projeto Ragazzi Digital. Esse projeto que tem muito a ver com a nossa cultura. Esse projeto que está registrando canções para ficarem na história. Quantas e quantas pessoas vão assistir daqui a um tempão, né? Essa nossa interatividade que surgiu com a pandemia. Nós queremos agradecer o financiamento do ProCultura RS, governo do estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Estado da Cultura. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Olha só quantos vídeos, quantas canções já estão no ar para você acompanhar. E são graças também aos nossos patrocinadores. Adega Cavalieri, Cavalieri Vinhos Finos e também Nutrire das rações Monello. A realização é nossa, Casa Colonial Ragazzi dei Monte Limitada. Confira aí o clipe da semana Il Sirio, com o finalzinho do América, América. E na semana que vem a gente volta com Ragazzi dei Monte 25 e Ani. Uma canção gravada há quase 5 anos atrás, que logo logo aí a gente está completando 30 anos de Ragazzi dei Monte. Valeu gente, boa! Vamos lá, um abração! Tchau, tchau! 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 Amo frate, i preti pregavano e poi lordavano la benedizione. Padre, madre, baciavano i figli, poi spavivano tra le onde del mar. Oh signor, signor, la misera squadra, per molta gente la misera fin. Oh signor, signor, la misera squadra, per molta gente la misera fin. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 l'è un bel mazzolino dei fiori. America, 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 America